E aí, Ronaldo? Como é que tá aí os piauzinhos aí? Fazer aqui um piauzinho frito aqui agora pra nós. É, olha aí pessoal, ó. Piauzinho, da hora. Aí, ó. Tá de boa. E aí, Júlio? Beleza, Júlio? Você vai pôr com esse pedaço de carne, meu? Vou botar no fundo daquele fogo. Ah, tá. Vou misturar aqui com farinha branca. Aí, ó. Foguinho aqui já só no fundo. Cadê os tilapiazinhos, ó. Tá no ponto, tá? Esse aqui é calvário, esse aqui. Olha aí.